Paguana Tribos reunidas para o Dabacuri Rupam os tambores sagrados no centro da Alcara Na dança dos cantos tribais Celebrem em memória dos seus ancestrais Paralê, Paralê, Paralê Todas nações reunidas para festejar Dabacuri, Dabacuri Chamamento de todas as tribos do Brasil Dabacuri, Dabacuri Chamamento das tribos Das penas, das falhas, das flechas Das crenças, das currias Celebração tribal Avançam as tribos na dança sagrada Ao redor da fogueira as tribos vão dançar Avançam as tribos na dança sagrada Ao redor da fogueira as tribos vão dançar Herauê, Herauê, Herauê Oh! Tribos reunidas para o Dabacuri Rupam os tambores sagrados no centro da Alcara Na dança dos cantos tribais Celebrem em memória dos seus ancestrais Herauê, Herauê, Herauê Todas nações reunidas para festejar Dabacuri, Dabacuri Chamamento de todas as tribos do Brasil Dabacuri, Dabacuri Chamamento das tribos Das penas, das falhas Das flechas, das crenças Nas currias Celebração tribal Avançam as tribos na dança sagrada Ao redor da fogueira as tribos vão dançar Avançam as tribos na dança sagrada Ao redor da fogueira as tribos vão dançar Herauê, 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 Herauê Herauê, 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 Herauê